Sobrança em diagonal na canhota, quem sabe agora a falta foi sofrida pelo Michael, a galera está na expectativa do gol de falta, Andréas Pereira bateu para o gol e para comemorar o gol de falta. Aos 34 minutos estou, primeiro tempo no Maracanã, na cobrança pelo lado esquerdo, a pancada do Andréas Pereira para a alegria da nação rubro-negra.